Ok pessoal, então nós vamos nesse momento, vou passar para vocês uma segunda tarefa, que é uma tarefa bem prática. Eu chamo de prática porque eu costumo fazer essa tarefa juntamente com vocês ali do bosque dos namorados. Quem já foi aluno da escola sabe onde é que eu estou falando. Ali onde tem, fica ali de frente a minha sala, de frente ao antigo restaurante do ensino médico, onde tem umas mesas ali, eu espalho réguas, espalho todo o material, folhas que vocês precisam, os curvímetros também, que é um aparelho que a gente usa para medir distância, o régua ou o curvímetro, o curvímetro é mais usado para medir curvas, medir distância entre pontos no papel, só que em formato curvo, a régua é mais em linha linear. Então é naquele ambiente ali que a gente faz a nossa prática, o que a gente vai fazer nesse momento pessoal? Nós vamos ver a aplicação prática de um método chamado método semiperímetro, que vocês viram na primeira semana, vocês viram na primeira semana que eu dei esse método, pessoal, não esqueça esse método, estude esse método, esse método pode um dia lhe ajudar. Eu não sei se vai lhe ajudar um dia, mas pode ser que você tenha a necessidade de determinar a área de um pedaço de terra, eu não vou dizer uma área de uma granja ou de uma fazenda grande, não, isso aí já tem que chamar um topógrafo mesmo, que trabalha com georreferenciamento, porque todo trabalho que é feito hoje em topografia é georreferenciamento. Nós estamos vendo a velha topografia, que vai dar um fundamento para o georreferenciamento, um fundamento básico de cálculo, de matemática também. Tá certo? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos aplicar o método do semiperímetro para determinar a área da escola agrícola de um dia. E aí, como assim, professor? Nós vamos determinar a área da escola agrícola de um dia? Sim, porque já fizeram um levantamento no qual a gente tem um desenho, né, esse desenho está na internet e tem um desenho e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E através do cálculo da área desse desenho, né, no papel, numa folha de papel A4, que vocês precisam imprimir, tá bom? Nós vamos determinar a área real, tá? Vamos fazer alguns cálculos aqui, tá? Então deixa eu lhe mostrar aqui a área, ó. Essa figura que vocês estão vendo aqui, pessoal, é a figura que eu peguei da internet da escola agrícola. Tá vendo essa partezinha aqui no meio, mais cinza? É o açude, né? Então o nosso açude tem esse formato aqui. Eu não sei exatamente onde é que fica, por exemplo, a guarita. Fica por aqui, em algum ponto por aqui. Professor, dá para a gente saber mais ou menos onde é que fica a guarita? Sim, se nós soubermos uma coordenada só de um ponto ali próximo à guarita, ou bem, por exemplo, o canto da guarita, né, já que a guarita, o formato dela se vista de cima, é um quadrado, né, um retângulo. Então se a gente tiver a coordenada geográfica, as coordenadas geográficas, a gente pode localizar nesse desenho aqui, onde é que fica a direção, a minha sala, o bosque dos namorados, né, onde é que fica a antiga direção, a antiga direção já é para cá, para a esquerda, tá? Então assim, a gente pode localizar qualquer ponto aqui nesse desenho. Isso eu faço com vocês, né, de maneira prática, né, para vocês saberem localizar em um mapa onde é que fica um determinado ponto. Claro que quando você tem a coordenada geográfica daquele ponto, né, então se eu tiver a coordenada geográfica de um ponto, por exemplo, da guarita, eu sei localizar exatamente onde é que fica o guarita aqui nesse desenho. Para isso eu precisaria das coordenadas, de que esse desenho fosse já referenciado, e ele é, só que quando eu fiz a cópia para cá, eu tirei, né, as coordenadas, que não vai nos ajudar aqui nesse cálculo de área que eu estou querendo. Então, tinha as coordenadas, tinha as longitudes aqui, né, e tinha as latitudes aqui, então eu tirei. Mas no desenho que vocês precisam imprimir, que eu vou disponibilizar para vocês, vai ter essas coordenadas lá no formato UTM, que eu quero que vocês não se preocupem com isso não, porque eu não sei nem se vai dar tempo eu falar de coordenadas geográficas, né, com vocês, mas assim, nas aulas presenciais, com tempo normal de aula, eu falo, eu falo um monte de coisa e a gente consegue brincar, né, de fazer cálculo ali, prático, claro, tudo valendo o ponto, né. Nas aulas práticas, pessoal, só para vocês terem ideia, nas aulas presenciais de topografia, eu costumo nos últimos dois anos não fazer nem prova, eu dou atividade para vocês fazerem, vocês fazem, me devolvem, se tiver certo, eu dou lá uma nota, tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vamos para cá, ó, eu quero que vocês, isso aqui é o formato da escola, né, e aqui é o ASUD, e eu quero que vocês determinem, pessoal, quantos hectares tem a escola agrícola de um dia aí? Só para você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui em 2004, o diretor da escola, o anterior ao Max, o Júlio César, ele me disse que a escola tinha 1.546 hectares, eu quero que vocês vejam se essa informação é verdadeira, 1.546, né, essa informação que ele passou para mim. vocês vão ver que não é, é um pouquinho menos, tá? Digamos, é uns 200, 300 hectares a menos, tá bom? Então, esse é o formato real, né, da escola agrícola de um dia aí. Então, para mim, determinar a área dessa figura, a área real, saber quantos hectares tem, pessoal, tá? Eu preciso seguir alguns passos, e eu vou fazer um cálculo aqui, eu não vou fazer com dados reais, não, porque quem tem que fazer as medições são vocês com a régua, vocês vão medir o que com a régua? Eu vou lhe dizer já já, tenha calma, tá? Então, as medições que eu tenho que fazer são vocês, eu vou fazer um cálculo aqui que vai ajudar, que vai dar base para vocês determinarem essa área real aqui em hectares, saber se tem mil hectares, mil e duzentos hectares, mil e trezentos, mil e quatrocentos, não sei, vocês vão determinar, tá bom? Vou fazer um cálculo aí bem bacana. Então, eu preciso seguir alguns passos. Eu tenho o desenho, que eu disponibilizo para vocês, vocês vão ter esse desenho, vocês vão imprimir, agora, deixa eu falar logo como imprimir, deixa eu ver aqui, eu botei uma informaçãozinha de como imprimir aqui, ó. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Eu volto já para cá. Eu não estou achando, eu não estou achando a informação que eu botei para imprimir na... Ah, está aqui, opa... Espera aí. Eu imprimi como se fosse na horizontal. Talvez eu... Eu acho que eu não coloquei essa informação, mas eu vou dizer aqui para vocês o seguinte, quando vocês forem imprimir o arquivo que eu lhe dei, vocês imprimam de modo que... Do jeito que está lá, de modo que esse desenho, ele ocupe o maior espaço possível na folha de papel A4. Está certo? Porque teve um aluno, né, no módulo anterior, que ele imprimiu de modo que esse desenho, ele ficou ocupando só metade, ó. Metade... Vai fazer conta que essa minha tela, que você está vendo, né, é formato A4, aquela folha, né, que a gente usa para impressão, né, normal, folha de papel A4, e ele imprimiu o desenho no formato, de um formato de modo que ele ficou ocupando apenas a metade aqui, ó. Eu não aconselho você fazer isso, dar essa reduzida. Não é que não possa, mas faz o... Sabe o seguinte, os cálculos que vocês forem fazer, eles vão ficar mais ou menos parecidos com os meus. E eu vou fazer os cálculos, vou fazer as medições que vocês vão fazer, eu vou fazer também. E a impressão, né, quando eu for imprimir, o meu desenho, ele vai imprimir nesse formato aqui, ele vai ocupar todo o espaço de papel A4. Até só chegar o arquivo PDF, você baixa e imprime. Não vai imprimir reduzido, não. Imprime na horizontal mesmo, de modo que ele ocupe todo o espaço da folha. Se você imprimir e o desenho ficou metade da folha, aí vai ficar uma parte em branco, né, então significa que você tem que mexer na configuração para que o desenho saia todinho na folha, tá bom? Então eu vou dar essa dica aí para vocês. Para que quando vocês medirem, né, e fizerem os cálculos que colocaram na prova, eu saber mais ou menos que está certo, que vai ficar parecido com o meu, não vai ficar exatamente igual, porque não fica. Cada um de vocês vai dar uma área diferente, não tenham dúvida disso. Tá? Porque a gente começa erro de medição, né, vocês podem cometer mais, eu posso cometer menos, ou eu posso cometer mais e vocês menos, tá bom? Então como é que eu faço aqui? Primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, quando eu imprimir, vocês vão imprimir, aí olhando para o desenho, você vai fazer medições, você vai dividir, a primeira coisa que você vai fazer, antes de você fazer a medição, é determinar a escala numérica. Você precisa fazer essa determinação. Eu vou mostrar como vai ser feito aqui agora. Tá vendo essa escala aqui, pessoal? Isso aqui é o que eu chamo de escala gráfica. Tá bom? Então preste atenção que eu vou fazer um cálculo com uma outra escala, claro que eu não vou fazer com essa escala aqui, que aí eu vou estar entregando o jogo, né? Eu não vou entregar o jogo não, é vocês que vão fazer. Primeira coisa, determine a escala numérica, tá? Primeiro passo. Então eu vou determinar a escala numérica desse desenho aqui, ó. Por exemplo, faz de conta que esse desenho, ele é igual a essa escala gráfica aqui. Ó, aqui tem uma informação interessante, ó. Um centímetro no mapa, equivale a 250 metros do terreno. Essa distância aqui, eu vou considerar como sendo um centímetro, tá bom? Mas quando vocês forem medir, nessa escala aqui, ó, nessa escala gráfica, isso aqui não vai ser um centímetro, não. Pode ser que seja um centímetro? Pode. No momento que você imprimir, mas vai ser um acaso. Por acaso, tá? Isso aqui vai dar um centímetro, mas geralmente não vai dar. Então vocês vão medir o valor aqui, ó. Essa distância daqui pra cá. Ou você pode medir o quê? Você pode medir daqui pra cá, ó. Esse pedaço, do zero até o 990. Essa distância em centímetro aqui, ó, daqui pra cá, vai equivaler a 990 metros. Ou você pode medir, ó, o todo. Eu aconselho até você medir o todo, ó. Medir daqui pra cá. Esse pedaço todinho. Você mede, tá? De 990 até 990. Então, vamos supor que deu, não sei, vou chutar aqui, tá? 8 centímetros. Vamos supor que deu 8 centímetros aqui, ó. Então, 8 centímetros equivale a o quê? A 990 vezes 2, pessoal. Por favor, não esquece, não. Você tem que multiplicar por 2. Ou seja, se você medir daqui até aqui, em centímetro, vai dar 1.980 metros. Tá bom? Você precisa desse cálculo aqui. Se você medir só esse pedacinho aqui, ó, só esse pedacinho aqui, vai significar o quê? Ó, se do zero até essa parte aqui é 495, então, se você medir só essa partezinha branca, que eu aconselho você não fazer isso, né, porque se você pode medir em distância maior, é melhor. Então, se você medir daqui pra cá, vai ser 495 por 2, ou seja, 247,5. Esse pedacinho é 247,5. Então, eu vou dar um conselho que eu vou fazer dessa forma. Quando eu for calcular a escala numérica, eu vou transformar a escala gráfica, que é essa daqui, em escala numérica. Quando eu for fazer no desenho o meu cálculo, pra saber qual é a área, né, da escola agrícola, pra mim ter um... o padrão vai ser o meu, né, pra saber se vocês acertaram. Eu vou medir desse ponto pra esse ponto aqui. Então, digamos que deu 8 centímetros. Então, eu já sei que 8 centímetros é 2 vezes 990 metros. 8 centímetros daqui pra cá. 2 vezes 990, que dá quanto? Dá 1.980 metros, tá bom? Então, eu aconselho a vocês. Vocês vão medir daqui pra cá, tá certo? Daqui pra cá, ó. E vai considerar a distância... Essa vai ser a distância, digamos, no gráfico, né, a distância gráfica, ou a distância no desenho, e 1.990 e 80, né, 1.980, que é 2 vezes, ó, e 2 vezes 990. 990 é só daqui pra cá, com mais 990, que é daqui pra cá, né. Aí vai dar 1.980, tá bom? Então, faça desse jeito aí. Então, vamos determinar a escala. Eu vou fazer o cálculo aqui, mas eu já mostrei isso, né, como é que, nas aulas sobre escala, né, eu já mostrei como é que se faz essa determinação. Então, eu vou fazer o seguinte. Sim, outra coisa, se o vídeo ficar um pouquinho acima de 30 minutos, aí vocês me perdoem. Mas eu vou tentar deixar entre 30 e 45, eu acho que não vai ser só um vídeo, não. Vai ter, pra gente terminar essa parte que eu tô querendo orientar vocês, vai ter mais de um vídeo aí, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui tá dizendo que essa informação você não vai ter, você vai ter que medir, né. Que 1 centímetro no mapa equivale a 250 metros. 1 centímetro é só essa distância daqui pra cá. Geralmente, os mapas, se você comprar um mapa, por exemplo, vai na Livraria, compra o mapa do Rio Grande do Norte, vai vir a escala gráfica. Se você medir essa distância desse quadradinho aqui, desse retângulo, vai dar 1 centímetro, que parece ser uma distância padrão, 1 centímetro. Aí vai vir a indicação também em cima de indicação de distância real. Ou seja, é 250 metros. Você não vai considerar isso aqui 1 centímetro, não. Você vai ter que medir. Você mede tudo, você vai medir tudo, tá? E vai anotar. Por exemplo, se eu vou chegar com a régua aqui e vou medir. Então, aqui já tá dizendo que aqui é 1 centímetro, né. Já tá dizendo. 1 centímetro é esse pedacinho aqui. Então, se eu fosse medir daqui pra cá, nessa escala gráfica, daria 4 centímetros, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou considerar o seguinte. Vou considerar o seguinte. 4 centímetros. Cadê? Deixa eu mudar aqui pra minha canetinha. Minha caneta. E vou mudar aqui também pra ter essa tela preta aí. Eu não queria que ela desse, porque às vezes o computador trava, tá? Faz isso comigo. Não, meu amigo. Não tô acreditando que ele vai dar essa travada logo agora, cara. Faz isso, não. Isso, querido. Faz isso, não. Deixa eu agora ajeitar aqui a cor que eu acho que agora vai dar certo. Pronto. Beleza. Deu uma travadinha. É o computador assim mesmo. Ó. 4 centímetros. Eu vou medir desse ponto aqui, ó, até esse ponto aqui. Então, vai dar 4 centímetros. Porque aqui é 1, 2, 3, 4 centímetros. Você vai medir e vai anotar outro valor. Não vai dar 4 centímetros, não. Provavelmente. Tá? Então, ó. Eu tô determinando a escala, não é? A escala numérica. Então, vamos lá. 4, opa. O que eu fiz aqui? 4 centímetros equivale a 4 centímetros. Deixa eu... Isso. 4 centímetros aqui, pessoal, equivale a quantos metros? Então, ó. Daqui pra cá é 250. 250 com mais 250 aqui vai dar 500. 500 com 250, 750, né? E 750 com 250 vai dar o quê? Mil metros. Ou seja, desse pontinho aqui até esse aqui, que dá 4 centímetros, é mil metros. Tá bom? Professor, e se eu quiser medir só um pedacinho lá, eu posso? Eu vou medir daqui pra cá. Digamos que deu 1,2 centímetro. Aí eu boto 250, sim. Só que não vai ser 250. Se você olhar o gráfico lá, ó. Vai ser... Deixa eu mudar aqui pra... Pra seta, pra eu poder ver, né? Porque quando tá com aquela caneta branca, eu não consigo ver nessa parte branca aqui. Você consegue ver que você vai ver uma bola vermelha. Aí eu não. Então, ó. Se eu medir só esse pedacinho branco aqui, não vai ser 495 que eu vou colocar, não. Vai ser a metade de 495. Porque 495 é daqui pra cá. Mas lembre-se do que eu tô lhe dizendo. Eu aconselho você medir daqui pra cá. E o resultado você coloca, digamos, deu 8 centímetros. Vamos supor, deu 8 centímetros. E aí você bota, está para 1.980 metros. Tá bom? Vamos lá, então. Então eu medi daqui pra cá. Deu 1.000 metros, né? Porque, ó. E 250 com 250 vai dar 500. Com 250, 750. Com mais 250 vai dar 1.000. Então, 1.000 metros. Tá? Então vamos voltar aqui pra caneta. Vamos voltar pra caneta. Já tá em branco. Então, esse 4 centímetros equivale a... Opa! 1.000 metros. Tá? 1.000... 1.000 metros. Pronto. Professor, como é que eu faço agora pra poder determinar a minha escala gráfica? A minha escala gráfica. Você vai fazer agora usando aquela formulazinha básica. Lembra que eu disse a vocês que tem uma formulazinha que eu gosto de usar nesse formato aqui. quando eu trabalho com a escala? Ó. 1 sobre E, que é o valor, né? Da minha escala. A gente simboliza por E grande. É igual, né? A D pequeno, tá? Sobre D grande. D grande. Tá bom? D minúsculo sobre D maiúsculo. Então, vamos repetir aqui, ó. 1 sobre E, né? Porque esse 1 sobre E, esse E, ele vai ficar como incógnita. Tá certo? Você vai determinar o valor dele. Esse D pequeno, você bota aqui, ó. 4 centímetros, ó. O valor que você medir lá na, 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 na escala, na escala gráfica, né? Se você medir desse ponto aqui até esse aqui, o valor que der, 8 centímetros, 8.3, 8.4, não interessa. Você vai botar ele aqui, ó. No lugar do D pequeno. Tá bom? Então, preste atenção. Então, o D pequeno, o meu D pequeno aqui, nesse exemplo hipotético, né? Porque essa não é a escala do desenho. Vai ser o quê? 4. 4 centímetros aqui, ó. Então, vamos lá. Então, eu boto aqui, ó. 4 centímetros, tá? E aqui, aqui vai ficar mil metros. Claro, pessoal. Não vai ficar mil. Mas eu vou só botar aqui, depois eu vou corrigir, tá? Só pra vocês entenderem. Eu vou botar aqui mil metros. Porque aqui é o D grande, né? O D real. E aqui é o D do desenho, o D pequeno. Tá bom? Ó, as unidades aqui, ó. Centímetros e metros não estão iguais, tá? Você tem que igualar. Nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir isso aqui por 100 pra converter em metros. Eu vou deixar aqui mil, tá? Vou deixar. Porque eu poderia também multiplicar isso aqui por 100 e deixar em centímetro. Esse mil metros eu poderia converter em centímetro. Mas eu vou converter esse centímetro em metros. Então, é só dividir por 100, tá bom? Porque um metro é 100 centímetros. Então, quando eu quero converter centímetro em metros, eu divido por 100. Então, eu vou repetir aqui, ó. Implica dizer que um sobre o E grande vai ser igual. 4 centímetros, se eu dividir por 100, pessoal, faz na calculadora, dá 0,04 metros. Tá bom? E aqui eu vou repetir mil metros. Por quê? Porque tem que ficar na mesma unidade, pessoal. Não pode ficar na unidade diferente, não, tá? Isso aqui é metro, aqui tem que ser metro. Se você deixou aqui em centímetro, então tem que ser em centímetro aqui. É só pegar isso aqui e multiplicar por 100. Aí vai dar 100 mil, né? 100 mil centímetros. Um mil metro é 100 mil centímetros. Beleza. Então, vamos lá. Como já está nas duas unidades, agora vamos determinar o valor da escala. Ó, 1 vezes 1.000, se multiplica em formato. Eu já ensinei isso para vocês, né? Nas aulas anteriores. 1 vezes 1.000, né? Vai dar 1.000, tá? Então, eu vou botar aqui já o resultado. 1 vezes 1.000 vai dar igual a 1.000. Eu vou esquecer agora essa unidade de metros, né? Isso não importa mais, que está metro, que está metro, que ele poderia até cortar, né? Poderia até cortar isso aqui, né? Ó, ele vai desaparecer, ó. Então, não vou botar mais metro, nem centímetro mais, não. Não interessa. Só números agora. 1 vezes 1.000 dá 1.000. Aí, igual, igual, é vezes 0,04. Então, eu vou botar o 0,04 aqui. Opa, não tem mais metro, não. 0,04 vezes... Deixa eu apagar esse asterisco. O meu sinal de vezes, eu costumo usar asterisco, tá? Mas aqui ficou de lascar. Ficou muito feio. Então, vamos lá. Eu posso considerar só um pontinho, então, que vai ficar mais bonitinho. Vezes, né? Poderia ser um x aqui, né? Vezes quem? Vezes o E. Tá certo? Opa. Tem uma travadinha aqui. Vezes o E. Então, aqui você pode dizer que o E, ele vai ser igual a... Ele tá um pouco lento aqui, pessoal. Esse E vai ser igual. Quem tá multiplicando aqui a minha incógnita E? É o 0,04. Então, ele vai pra baixo. A regrinha de matemática, eu já falei, ensinei isso aqui pra vocês nas primeiras aulas, naquela revisão de matemática. E o mil, o mil aqui, ó. Desculpa. O mil, deixa eu apagar esse traço aqui. Eu detesto quando eu fico borrando aqui o desenho, que eu saio e perco o tempo. Pronto. Chatinho escrever com essa caneta. E esse mil, eu vou deixar aqui em cima. Eu coloco aqui mil, ó. Tá bom? Mil, pontinho, né? Lembrando que você não vai, quando for digitar esse mil na calculadora, esqueça esse ponto. Não vai apertar o ponto da calculadora, não. Eu costumo sempre relembrar isso pra vocês. Estou subtenendo que vocês ainda não aprenderam, né? Mas eu estou só lembrando. Então, o E vai ser igual a... Então, se você dividir mil, tá? Eu vou colocar aqui na calculadora. Mil, só um e três zeros, né? Sem o ponto. Dividido por zero, ponto. Porque aqui eu tenho vírgula, né? Essa vírgula aqui é o ponto da calculadora. Dividido por zero, quatro. Vai dar 25 mil. Pronto. Nesse caso aqui, o meu E deu 25 mil. Pronto. 25, pontinho, né? Mil. Esse aqui é o meu valor da escala. Claro, pessoal, que a escala do desenho que vocês vão calcular, o desenho que eu dei pra vocês, não vai dar 25 mil, não. Eu estou só dando a forma que vocês vão fazer. Então, fazendo parecido com o que eu estou fazendo aqui. Do mesmo jeito. Aí você consegue fazer todo o cálculozinho certinho. Pronto. Escala 1 pra 25 mil. Então, a escala numérica vai ser o quê? É igual a 25 mil? Não. Quando você for responder, você vai dizer. É um para, né? Dois pontos. 25 mil. Pronto. Essa é a escala numérica do desenho. O nosso exemplo hipotético aqui. Tudo bem? Vou voltar lá pra figurinha. Pra você ver que depois eu vou ter que agora que dividir em triângulo. Eu calculei a escala numérica. Faz desse jeito aí, pessoal. Depois eu vou dividir em triângulos. Tá bom? Vou dividir em triângulos agora. Como é que eu faço essa divisão? Você vai pegar o seu desenho impresso. E vai fazer isso aqui. O seu desenho impresso. Tá? Você imprime ele lá, né? No formato que ele ocupe toda a folha de papel A4. Do jeito que eu mandei o arquivo PDF, manda imprimir. Não vai imprimir de modo que fique metade da página, não. Se ficar, manda o camarada aí. Modifica aí. Eu quero que ele ocupe a página toda. Eu quero que fique na horizontal. Digamos assim. Tem um nomezinho que eu não estou lembrado, né? Paisagem. Paisagem. Tá certo? Pessoal, esse desenho aqui, ó. Deixa eu voltar pra lá. Vou pro primeiro. Vocês vão ter ele desse jeito. Sem estar dividido em triângulos. Tá certo? Deixa eu mudar pra seta. Que eu consigo ver também. Seta. Então, esse desenho aqui, pessoal. Ele não vai estar dividido. É vocês que tem que dividir em triângulos. Por exemplo. Eu consigo enxergar uma linha reta daqui pra cá. Então, vocês vão pegar a régua. Vai fazer um traço até aqui, ó. Tá certo? Pessoal, ficou um pouquinho fora. Tem nada não. Faz parte do erro. Faz parte do erro. Você pode dividir em mais triângulos. Quanto triângulos vocês quiserem. Mas eu aconselho você fazer só até cinco. Porque eu só vou fazer até cinco. Então, ó. Vocês vão pegar a régua. E vão botar aqui no desenho. E vão ligar esse ponto com esse ponto aqui. Vai ficar uma reta. Aqui, ó. Eu consigo ver. Eu consigo ver uma outra reta daqui pra cá. Vocês vão fazer, né. Com lápis. Pode ser com caneta, claro. Mas faça com lápis. Porque se é errado, vocês apagam. Eu consigo ver uma outra daqui. Até mais ou menos aqui, pessoal. Até mais ou menos aqui. Eu consigo ver. Uma linha reta. Tá? Até mais ou menos aqui. Depois ela desce um pouquinho pra cá. Tá bom? Aí vai pra cá agora. Tá? Então, eu não liguei diretamente pra cá não. Eu poderia até fazer. Porque ia ficar uma área amarela muito fora. Aí o erro aumentaria. Mas eu peguei desse ponto. Liguei aqui. E depois liguei pra cá. Eu vou mostrar pra vocês. Depois vocês vão fazer isso aqui. E depois isso aqui. Então, você fez o perímetro. Vocês vão fazer com a régua isso aí. Depois que você faz com a régua. O perímetro. Aí vocês vão dividir agora em triângulo. Então, ficou assim. Tá vendo? Daqui pra cá. Pra cá. Desceu, né. Subiu. Veio pra cá. Lá cima. E fechou aqui. Puf. Fechou. Depois você divide em triângulo. Cada vértizinho que fica aqui, você forma um triângulo. Então, por exemplo. Eu liguei daqui pra cá. Formou um triângulo 1 aqui. Eu vou considerar esse triângulo 1. Eu queria que você considerasse. Claro. Não é obrigado, tá pessoal? Mas vocês podem considerar esse triângulo aqui como sendo 1. Eu vou fazer isso também. Porque aí na hora que eu estiver corrigindo. Que você colocar lá. A área do triângulo 1. Eu já sei que é isso. Então, vai por mim. Triângulo 1. 2. 3. O 4. Que é o grandão. E o 5. Que é esse aqui. Tá bom? Porque na hora que eu estiver corrigindo. Se você falar em área de triângulo 1. Eu já vou ver a área do meu triângulo 1. E vou ver. É. Realmente está bem perto aqui da minha área. E eu sei que o C1 é esse 1 aqui também. Tá bom? Esse 1 aqui também. Então, aqui vai ser. Eu posso até mudar agora. Só pra... Fazer um... Aqui vai ser o meu triângulo 1. Deixa eu ver. Eu não... Eu não... Teria que mudar pra preto, né? Pra cor da caneta. Teria que ser preto. Pra eu poder... Aqui agora. Agora tá. Aqui vai ser o meu triângulo 1. Aqui vai ser o meu triângulo 2. Aqui vai ser o meu triângulo 3. Aqui vai ser o meu triângulo 4. E aqui o meu triângulo 5. Tá bom? Faz essa numeração nesse sentido aqui pra bater com o meu. Não é que você seja obrigadão. Você pode chamar esse aqui de 1. Esse aqui de 4. Esse aqui de 3. De 5. Não interessa. Mas faz assim que eu vou fazer dessa forma pra bater. Tá bom? Então, você dividiu em triângulos. Então, nós já fizemos o quê? Nós já fizemos dois passos. Vamos ver. Vamos voltar lá. Ó. Determinar a escala numérica. Eu já determinei. Já vi como se faz. Divisão da figura em triângulos. Também já fiz isso. Determina a área de cada triângulo. Aí eu vou mostrar como se determina a área de um triângulo apenas. Tá bom? A área de um triângulo apenas. Como eu vou calcular a área de um triângulo? Eu vou usar o método do semiperímpico. É o que eu quero que você use. Tá bom? Porque esse método do semiperímpico, ele se aplica a um triângulo retângulo ou não retângulo. Ou seja, a qualquer triângulo. E nenhum desses triângulos aqui, provavelmente, nenhum desses aqui vai ser um triângulo retângulo. O mais que se aproxima... Ó. Esse aqui já não é um triângulo retângulo. Eu consigo ver que esse aqui, pra ser um ângulo de 90 graus, ele teria que estar pra cá. Essa linha aí, ó. Então, nenhum desses triângulos aqui é triângulo retângulo. Então, você pode aplicar aquela fórmula de base vezes altura dividido por 2. Não vai funcionar aqui. Tá bom? Então, aplica a fórmula do semiperímetro. Tá bom? Então, o que você tem que fazer? Calcular o semiperímetro, que vai pegar os três lados do triângulo, né? Aí divide por 2. A soma divide por 2. E depois aplica essa fórmula. Eu vou fazer isso agora com você, pra você ter uma ideia. Eu vou supor, por exemplo, que o triângulo 1, que é esse aqui, ele mediu 4,3 cm, 4,6 e 5,1. Tá? Vamos supor que 5,1 seja esse aqui, ó. Que é o maiorzinho aqui no meu olho, né? No olhômetro aqui, esse aqui tá sendo maior. E 4,3... Não sei se 4,3 poderia ser esse, 4,6. Então, você tem... Você vai medir com a régua e vai botar o valorzinho aqui, né? Então, vamos supor, 5,1, você vai no seu desenho, você já dividiu. Aí você mete com a régua as distâncias agora dos lados. Aí você vai medir desse ponto pra esse ponto aqui. Vamos supor que foi 5,1, tá? Então, eu vou botar aqui 5,1. Vamos supor que... Eu tô achando que esse aqui é um pouco menor. Então, vai ser o 4,3. Tá? 4,3... Eita, Júlio. 4,3. Pronto. Agora vai dar certo. 4,3, ok? Vamos lá, então. 4,3. E esse 4,6, vamos supor que foi esse pedacinho aqui, ó. 4,6, tá bom? Então, você mediu com a régua e vai botando. Aí você vai medir daqui pra cá. Você vai medir esse pedaço aqui. E aí, esse aqui você já mediu. Já vai... Esse... Não, 5,1 é esse aqui. Esse aqui você vai ter que medir também, ó. Tá? Vai ter que medir esse, vai ter que medir esse. Ou seja, vai ter que medir todos os lados dos triângulos. E fazer esse cálculo aqui 5 vezes, tá? Esse cálculo aqui vai ser 5. Então, você vai calcular a área do triângulo 1, a área do triângulo 2, de 3, de 4 e do 5. 5 vezes. Não precisa fazer... Dividir essa área aqui mais que esses 5 triângulos, não. Senão, pode, pode. Eu poderia muito bem pegar uma régua e traçar pra cá, ó. Puf. Mas o que adianta? Não vai me trazer vantagem, né? Se eu já tenho um triângulo maiorzão, por que eu vou dividir em 2 aqui só pra aumentar o meu cálculo? Não precisa, tá? Então, eu já calculo a área desse triângulo todinho aqui. Tá bom? Ah, tá aqui, ó. Imprime o desenho da EAG em formato horizontal, ou paisagem, né? Ocupando todo o papel A4. Se não ficar, muda, mexa na configuração da impressora pra você imprimir ele. De modo que ele fique ocupando, fique na horizontal, ocupando todo o formato da folha. Tá bom? Que o arquivo que eu fiz é pra isso, né? Eu não sei o que danado foi que o aluno fez que ele foi imprimir e ficou metade. Metade da folha com desenho e metade da folha em branco, né? Aí a escala deu diferente da minha. As áreas de cada um desse triângulo já vai dar diferente, que vai ser menor, né? Lógico, vai ser menor. Aí complica na hora que eu tiver que corrigir, tá bom? Porque não vai bater com meus valores, tá bom? Então, é isso aí. Então, vamos fazer o cálculo dessa área desse triângulo? O que é que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou calcular primeiro aqui o semiperímetro, tá? Eu acho que eu tenho que mudar agora pra branco, né? Porque tá preto. Vou deixar preto aqui e não vai aparecer, não disse? Então, vai ter que ser branco agora, né? Então, eu vou calcular aqui o primeiro eu calculo o P, né? Que eu chamo de semiperímetro. Eu vou pegar o 4,3, né? Mais o 4,6, mais o 5,1. Isso aqui, ó, tudinho eu vou dividir, não é por 3, não, é por 2. Porque o semiperímetro é a metade do perímetro. Então, metade é dividido por 2. Então, ó, o P, né? O Pzinho, que é o semiperímetro desse primeiro triângulo, tá? Dado hipotético. Vocês vão medir e fazer com valores que vocês encontrarem aí. 4,3, mais 4,6, mais 5,1, igual, dividido por 2, igual, 7. Então, o semiperímetro aqui deu 7 centímetros, pronto? 7,0. Pessoal, não precisa fazer o cálculo com 2 casas decimais, não. Aqui você pode botar só uma e já tá bom, tá? Porque vocês vão medir com a régua. Então, vocês só vão obter resultados vírgula, 1,2, vírgula 3, vírgula 4. Vocês nunca vão obter medindo com a régua vírgula 25, vírgula 15, não. Só obtém porque a régua, o erro mínimo da régua é de 1 milímetro. Então, é vírgula 1, 7,0, 7,1, 7,2, entendeu? Então, o que é que nós temos aqui? O perímetro, o semiperímetro, né? O semiperímetro, tá bom? Então, calculei. Aí, o que é que você vai fazer? Vou calcular a minha área agora, a área desse triângulo, tá? Você vai fazer esse cálculo cinco vezes. Para cada triângulo, você vai fazer isso aqui. Então, a área, ela vai ser igual. Aí, você abre aqui raiz, tá? Eu vou abrir raiz aqui. E aqui, eu vou abrir um parênteses. Quando você for fazer na calculadora, que você apertar a tecla de raiz, né? Vai aparecer uma raizinha pequenininha, provavelmente. Aí, você abre um triângulo, um parênteses. Se a sua calculadora não abrir, a minha já abre automaticamente esse primeiro aqui. Aí, se não abrir, você bote. Esse triângulo. Agora, você vai fazer o quê? Você vai pegar o perímetro, que aqui é o semi, né? Perímetro. Vai ficar assim, ó. 7 vezes. Aí, abra parênteses de novo. Você vai botando a calculadora agora. Vai ficar 7 menos 4, vírgula. Eita, deixa eu apagar aqui, pessoal. Perdão aí. Esse computador tá uma porcaria. Tô prezando o computador. Se alguém quiser doar, tá? Ai, ai, ai. Acho que é a memória dele, que já não tá mais dando certo. Vírgula 3, tá, pessoal? Vírgula 3, né? Aí, fecha parênteses. Aí, vezes. Bota o sinalzinho de vezes. A parênteses. Aí, vai ser 7 menos... O segundo valor aqui é 4,6, ó. Então, vamos lá. 4,6. Aí, fecha parênteses. Vezes. Aí, abre parênteses, tá? 7 menos 5,1. Vamos lá. 7, né? Menos 5,1. 7 ou 5, ou 7,0. Tanto faz, né? 5,1. Aí, aqui você fecha o parênteses duas vezes, tá, pessoal? Olha. Vou fechar duas vezes aqui. Fecha duas vezes na calculadora. Eu vou só aumentar isso aqui pra ficar menos feio, tá? Então, vamos lá. Vamos calcular a área agora. Então, na verdade, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer esse cálculo agora aqui. Eu vou botar tudo isso aqui na calculadora. Quer ver? Eu vou abrir aqui. Raiz, né? Aí, pra mim, já abriu esse primeiro parênteses aqui. Aí, vou botar na calculadora. 7 vezes a parênteses. 7 menos 4,3. Fecha parênteses. Vezes a parênteses. 7 menos 4,6. Fecha parênteses. Vezes a parênteses. 7 menos 5,1. Fecha parênteses. E fecha parênteses de novo. Tem que fechar duas vezes, tá, pessoal? Tem que fechar dois parênteses aqui, ó. O primeiro parênteses que você fechou, ele fechou pra esse. E o segundo, ele tá fechando esse aqui. Se você não fechar duas vezes, se não aparecer mensagem de errado na calculadora, o resultado vai estar errado. Então, essa área aqui vai dar o quê? Depois que eu botei tudo na calculadora, eu só aperto aqui igual 9,2. Pronto. Não vou nem aproximar, não. 9,2. 9,2. O quê? Centímetros quadrados. Essa é a área do primeiro triângulo, tá? Tô supondo, né, pessoal? Desse aqui, ó. Tá? A área desse primeiro. Aí, você vai fazer com as três medidas... Deixa eu mudar aqui pra seta, senão eu não consigo ver. Com as três medidas dos lados, essa aqui você já mediu que deu 5,1. Você vai medir essa, vai medir essa. Você vai fazer com essas três medidas o cálculo da área do triângulo 2. Depois calcular o triângulo 3, o 4, o 5, tá bom? Eu vou fazer o cálculo aqui só com o triângulo 1, pra não perder tempo. Eu acho que eu vou deixar esse vídeo aqui só num... Pra explicar num vídeo mesmo. Não vou coisar, não. Vou ver se eu termino em 45 minutos aqui, tá? Então, deu 9,2 na área do primeiro. Então, agora, depois que a gente, voltando lá pra aquelas orientações, né, de passos... Cadê, meu pai? Vamos ver se ele volta. Aqui. Determinei a área de cada triângulo, né? Determinar a área gráfica total e aplicar essa fórmula aqui. Vamos lá, então. Então, vamos determinar a área total. O que é a área total? É a área da soma, né, de todos os triângulos, né? Eu não determinei só a área desse primeiro aqui, que deu 9,2, no nosso caso hipotético, né? Você vai determinar a área desse, 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 e depois você soma tudo. Então, é a área total, tá bom? Então, no caso, nós vamos supor que a área total, né, e essa área é um dado fictício, não vai bater com o valor de vocês, não considere ele como sendo real. Não é real, não. É fictício. Seja de 47 centímetros quadrados. É a área total. Você somou, tá bom? Qual a área real? Então, para mim calcular a real, eu vou aplicar aquela fórmula que está lá, que é essa daqui, ó. A área real, deixa eu mudar aqui agora para a caneta, pronto, beleza. Então, a área real, que eu estou chamando de A grande aqui, ó, A grande, ela vai ser a área em centímetros quadrados, está aqui em parênteses, vezes o valor da escala numérica ao quadrado. Então, isso aqui, pessoal, sobre 10 mil, tá? Sobre 10 mil, essa é a fórmula. Então, essa área aí, ó, essa área aqui, ó, sobre 10 mil, ela vai ser em metros quadrados. Quando você usa exatamente essa fórmula, metros quadrados. Então, vamos lá. Qual é a área em centímetros quadrados? A área total, pessoal. Somou a área dos cinco triângulos, eu vou considerar que foi 47, ó, tá bom? Então, 47 aqui, ó, tá? Então, eu vou meter 47 aqui, vocês vão meter o valor que vocês somarem, tá? Calculem com cuidado. Então, vai ser 47. Eu não vou botar a unidade aqui, não, porque eu já sei que é centímetros quadrados, tá? Vezes, vezes a escala ao quadrado. Qual foi o valor da escala? É 25 mil, pessoal? Eu acho que eu não estou lembrado se é 25 mil. Mas eu não calculei, não. Acho que eu calculei essa escala. Deu 25 mil. Pronto, vamos voltar lá. 25 mil. 25 mil. Então, pronto. Vai ser 25 mil ao quadrado. Vocês vão botar de vocês. 1.500, 1.300. Pessoal, se ficar um número assim, 1.345,57. Pode usar só a parte inteira. Esquece esse número após a vírgula, tá bom? Só a parte inteira. Aqui, no meu caso, deu um valor inteiro, né? Exato. Foi apenas coincidência, né? Aqui vai ser 25 mil. Rapaz, a memória desse computador está horrível. 25 mil ao quadrado. Tá? Sobre, né? 10 mil. Aqui, ó. 10 mil. Ó, fica um... Ele não termina... Só termina depois de fazer o número. Então, a área vai ser igual. Aí, eu já vou botar o resultado final aqui, né? Vou fazer esse cálculo todinho aqui, né? Na calculadora científica. Eu vou pegar 47 vezes 25. 1, 2, 3, né? Ao quadrado, né? Eu posso usar a teclazinha, no meu caso, x ao quadrado, que vai ficar esse aqui ao quadrado. Eu vou dar igual. O resultado, aí dá um número esquisito. Você já devido por 10 mil. Devido por 10 mil, que é um 10 e mais 3 zeros. Sem esse ponto aqui, né? Sem esse ponto zero, tá, pessoal? E também não tem esse ponto aqui, não. Tá? Na calculadora. Então, quando eu devido por 10 mil, dá esse valor aqui, ó. Dá 2 milhões, 2 milhões, tá? 2 milhões, 937 mil, tá? E 500. E 500, o quê? Isso aqui é metros quadrados. O resultado que você der usando essa fórmula do jeito que ele está aqui é metros quadrados, tá? Aí, lembra que eu falei pra vocês que 1 hectare equivale a 10 mil, a 10 mil metros quadrados? Então, é só dividir esse valor por 10 mil que eu vou ter área em hectare, que é o que eu quero, tá, pessoal? Então, isso aqui, ó, tá? Vai ser, a área vai ser igual. Se eu dividir por 10 mil, a vírgula, ela vai sair. Daqui vai 1, 2, 3, 4. Então, vai dar 2.937,5. Então, 2.937,5. Isso aqui é o quê? Hectare. Pronto, resolveu o problema. Ainda bem que deu pra fazer num vídeo só. Pronto, pessoal. É isso aqui que eu quero. Pessoal, isso aqui não é o valor real, não, tá? Pessoal, quando eu faço os cálculos aqui, eu não vou dizer qual é o valor, não. Eu já sei qual é o valor. Mas, sempre fica dentro desse intervalo. Eu vou botar esse intervalo aqui, só pra que, caso dê menos que 1.150, você já fique esperto. Pode ser que você esteja errando algum cálculo aí. Uma soma, uma divisão, não sei lá. E fica sempre nesse intervalo de 1.150 hectares a 1.350. Ficou dentro desse intervalo, eu acho que tá tranquilo. Tá bom? Então, não vai dar mais que 1.350. Eu não tô dizendo que é 1.350, não. Porque eu não quero entregar o valor pra vocês. Dizer, ó, o valor é esse aqui. Porque o valor que eu der, que é o que eu vou obter, não vai ser igual a vocês. Vocês não vão conseguir fazer o mesmo cálculo, exatamente com as mesmas medidas, né? Não vai, né? Então, mas vai chegar perto, tá? Se você disser pra mim que a área da escola agrícola é de 990, eu digo, tá errado. Tá errado, não é 990. Se você me disser que é 1.546, pronto. Tá errado, porque eu sei que não é 1.546. Não, né? Utilizando essa figura. Não é, tá bom? Então, eu vou deixar como informação pra ver se ajuda vocês. Talvez nem ajude tanto que a área da escola agrícola vai ficar dentro desse intervalo. De 1.150 a 1.350. Ficou? Beleza. Então, se tiver algum erro ali, eu não vou conseguir detectar, não. Tá bom? Tá certo? Então, é isso, pessoal. Aí vocês vão fazer esse cálculo e vão mandar pra mim. Tá bom? Vão mandar pra mim. Eu vou postar o arquivozinho. Eu vou postar um arquivo pra vocês responderem as áreas desses triângulos, né? E aí vocês vão colocar nele. Um arquivo em Word. Triângulo 1, triângulo 2, 3, 4 e o 5. Tá bom? Aí vocês colocam dentro desse arquivo as respostas. Tá aqui, parceiro. As respostas. Porque aí sempre, pessoal, por favor. 1 é aqui, 2, 3, 4, 5. Porque aí vai bater com o meu. Porque se vocês numerarem o 1 aqui, o 2, o 3, o 4 e o 5, aí não vai bater. Aí eu não sei quem é que tá errando aí, tá? Você pode tá fazendo tudo certo, mas pra mim vai ficar esquisito. Tá bom? Então é isso, pessoal. Vocês fazem essa tarefinha. Determinam essa área aí, tá? Em hectares. Manda pra mim o arquivo respondido, né? Preenchido com as informações que tem lá. Eu vou pedir algumas coisas e vocês vão só preencher com os valores. Gravo e manda de volta pra mim pro mesmo e-mail que eu tenho sempre orientado vocês a mandarem. Tá certo? E aí vai valer ponto. Então a gente vai cumprindo, termina essa segunda semana com essa tarefa, mais um pontinho aí pra ajudar na hora da prova. Tá bom? Pode ser que a gente faça 4 ou 5 tarefas. Aí eu faço uma divisão aí pras notas de vocês, tá bom? Se a gente fizer 5 aí, eu dou uma dividida aí. Eu posso, por exemplo, decidir. Ó, vou pegar aqui as 3 melhores notas, né? Sei lá. Aí eu vou fazer, usar um artifício de modo que vocês não saiam prejudicados. Tá bom? Tá certo? Então ficamos por aqui. Eu acho que eu não passei muito aí de 45, não. Acho que tá aí na faixa de uns 35 minutos. Então essa é a área que eu tô querendo. Mas pra você determinar essa área, você precisa da área total, né? Que vai determinar a área de cada triângulo e somar. Tá bom? Então eu vou ficar por aqui. Façam essa tarefa. Manda pra mim que já é uma nota pra ajudar vocês, né? É uma avaliação, tá certo? Isso aqui eu faço com os meus alunos, né? Nas aulas práticas e tudo. Tá bom? Então vamos ficar por aqui, pessoal. Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço.